Música Não há considerações gerais a fazer Tá tudo aí Esse anzol é uma merda Porque é muito pequenininho, entendeu? Ele é pra pescar em aquário E a gente tá no alto mar Bem mais complicado, entendeu? Mas tudo bem Tá difícil Cuidado Pescaria é treino, meus amigos Pescaria é treino Vamos treinar A linha desceu pra cá Tá errado Volta tudo Pescar é bastante complicado Vou te dizer, a vida inteira Eu pesquei três peixes A vida inteira Hoje eu tô tentando pescar o meu quarto peixe da vida É um peixe por década Tá bom, né? Vamos morrer de fome Quanto é que tá a vara pra alugar, amigo? Aluga uma vara dessa aí? Não tem 150, tem só um abraço Abraço vale mais, hein? Abraço vale mais que 150 reais É aquela grandona lá Puxa lá Aquela grandona lá Valeu, obrigado Vou tentar, meu irmão Vou tentar Tomando aula de pesca no leme Ó, ó Entra o molinete Ah, aqui? Isso, agora é só puxar Se parar, gruda, né? Gruda lá na caraca Na caraca, né? Rapaz, a lulinha cortadinha Parece um... parece uma pele É uma pele, né? É, uma pele grossa Uma pele grossa É bom pra pegar o quê? Pra pegar o tubarão? É, tubarão não Tubarão o cara bota o quê lá no anzol? Bota um pedaço de gente Bota uma mão, né? É, bota uma mão ali, ó Bota a mão Pra pegar o shark Ó Como é que eu solto ele aqui pra lançar? É, mas lava isso aí Bota um aqui Aí, esse dedo aqui, ó, vai Para quem quiser ver Um som Mão? Perfeitamente leve pro meu corpo Ai, mas eu achei que fosse mais fácil, hein? Seguiram só lançar e a criança já tava na mão Que peixe que dá essa hora aqui? Nada Você que está vendo o programa pela primeira vez hoje, certo? Nós somos a turma do Larica Total O programa da Culinária da Verdade O que é a Culinária da Verdade, né? A Culinária da Verdade é a verdade nossa De todo dia A verdade do milionário é outra A nossa verdade, nossa E nossa audiência maravilhosa É uma outra verdade Abrir a geladeira, o que tem dela? Apenas o eco E uma pequena cebola Protagonizando o silêncio E você transformar essa cebola Num almoço Bem-vindo ao Larica Total E hoje, hoje será um momento que vamos trabalhar com o bolso vazio Porque eu não sou pobre, eu sou duro, né? Tem grande diferença, se você é pobre, você é duro Tanto naquela fase de pouco dinheiro, de despensa vazia, né? Mercado de aluguel de burguinho baixa Mobilete, mobilete é o seguinte, mobilete Mobilete, mobilete eu entreguei pra um arqueólogo no fundão Tá lá, cuidando dela E sabe que ele me ligou ontem pra dizer que a porra da... 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 Do aro Vai quebrar um galho Vai virar osso de pideiro dacho, pintado de branco Só vem criança queimando, ninguém presta atenção Vamos fazer hoje uma receita simples Prática, leve Uma receita que vem do mar Porque no Larica Total é assim No Larica Total, mesmo a receita sendo simples e barata Ela é golden, né? Porque nós somos golden Eu sou golden e você é golden É o que tem? Então a gente vai valorizar É um limãozinho? Então limãozinho golden, né? É um grãozinho de arroz pro almoço? É um grãozinho de arroz golden Então hoje nós vamos fazer uma receita simples, mas golden E essa receita eu aprendi jogando penteca no Niterói nos anos 80 Só que eu esqueci, abati, passou a blau Tá? Passou ano passado, jogando futebol aqui no... Pelada de Santa... Santa pelada, voltou com tudo Santa pelada, abraço Beijo para a Santa pelada Esqueci também Hoje, blau Dei de cara com vinagre Porra Esse vinagre eu não uso porque eu não como mais vinagre Daqui a 5 anos Só que vinagre não vinagreia Vinagre tá sempre up to date, né? Imagina, o cadáver fica no vinagre Porque o vinagre é que ele deixa apodrecer Então ele mesmo não se apodrece E lembrei da receita Pensei, porra, filha da puta essa receita Ela me quer Então, vamos fazê-la E a nossa grande amiga de hoje Para salvar o dia Para arrematar essa ideia Para a gente poder completar E fazer realmente essa receita Eu vou dizer o nome Tem que adivinhar É um peixe Peixe Olha que peixe é esse? Vou dar uma dica É da família dos clupeidais Geralmente apresenta pequenas dimensões Caracterizam-se pela ausência de espinhos Da barbatana anal Tem a barbatana caudal bifurcada Tem a boca sem dentes com a maxila curta E tem as escamas ventrais Em forma de escudo Agora ficou fácil Sardinha É sardinha Eu quero o melhor peixe lá em casa Hoje, cara Quanto é que tá esse salmão aí? Vinte e meia reais Vinte e meia reais Esse peixão todo? Não, um quilo Vai dar Cento e sete reais Eu vou até chegar de novo Esquece o salmão Ah, meu irmão, eu vou levar hoje um dourado Porque porra, cento e sete reais, cara Tô de sacanagem Quanto é que, calma Quanto é que tá o quilo da garota? Vinte e sete Aí ali, né, que assusta É aqui que assusta aí Aí, deu menos Deu menos Noventa e oito, não, esquece Cento e sessenta reais? Me dá quatro Eu vou ali e já volto Leva a sardinha Sardinha? Quanto é que tá a sardinha? Cinco perrengues Por quilo Irmão, tu dá troco Porque a gente tem que comprar um sapato E voltar pra casa Com esses vinte reais Aí é a sardinha Bom Sem brincar e volta aí Tá? Não ganha mais de salmão, não Aplausos pra sardinha 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 é golden É prata Sardinha é bom ali na mesa Frita, salgada Sem sal Com sal aberto na limão Sardinha tem ômega 3 Você que quer chegar até 191 de idade É bom Dá também Dá mais tesão Mais força sexual na cama Já gera filhos mais fortes, mais bonitos Sardinha é bom pra procriar Pra continuar a humanidade Sardinha tá com tudo Sardinha dá que nem chuchu na serra Sardinha vem carduba Dá fácil Pra tu comer outra Vem outra e mais Isso acaba Sardinha é festa Sardinha na verdade é o carnaval Sardinha é nóis E tem que usar a panela de pressão Você tem que começar a parar Perder esse medinho de usar a panela de pressão Porque nós já perdemos o medo aqui de fazer medo E quando você dá pressão na sardinha Ela se despancha toda Qual é a sardinha que não gosta de uma pressão? Hã? Porque pressão é isso Depois que você deu a primeira Se você não caiu, não cai nunca mais Impressão é bom Da força, da beleza Hã? Impressão, aumento e efeito É uma receita pra comer com os amigos Porque tudo que é pra fazer com os amigos é bom Hã? Dizem que a sardinha é louca Porque, pô, imagina a sardinha A sardinha indica que tu quer uma pedido melhor Ela tá falando dos clupeidais Imagina assim, clupeidau Hoje vou sair com o clupeidau Hoje vou fazer um sanduíche de clupeidau no limão Hoje vou andar na pressão no clupeidau Hã? Imagina? Isso aqui é uma sardinha, rapaziada Você que comer uma sardinha Porque a gente que come atum, né? É a tuba daquela latinha Acho que eu tô pequenininha Eu tô bicho enorme Uns 3 metros, né? Sardinha é realmente pequenininha A sardinha é isso aqui, tá? Agora a sardinha aberta, limpa, é assim Hã? Tinha mais coisa aqui dentro, né? Você não teve que passar por esse momento Você cortava Quando você corta a barriguinha do peixe E você vai tirar essa tripa É uma coisa nojenta Se você vai na feira Ou qualquer mercado de peixe do mundo afora Ele no planeta Terra Você encontra ela já abertinha assim limpa Aí mole Não é só jogar sol, fechar e ir embora Por que sardinha não tem espinha na barbatana não? Por que sardinha vive cardona Eleva dor lotado, né? Banco de carnaval Há uma hora, sabe? Libera Libera Tempo até calma Tempo até equilibrar os ânimos Nunca a dúvida da sardinha, certo? Então você tem que ficar pra sardinha Tem que ser gostosinho Tem que ser gostoso Tem que ser gostoso pros dois, né? Tem que ser gostoso pra todo mundo Então fica todo mundo ali Todo mundo ali Viver de sardinha? Viver de sardinha Vamos voltar a sardinha, meus amigos É um vinho velho Um vinho cheio de história Um vinho safado Um vinho poderoso Vinagre é bom Vinagre Sempre tem alguma receita Alguma bruxarilha no vinagre Sempre tem ideias misteriosas sobre o vinagre Vinagre já estranhou faz tempo, né? Faz bem pro alface Mata as bactérias Tá aqui Vinagre Prazo de validade do vinagre Não é vinagre É essa garrafa de plástico Vai fazer aniversário No Natal, tédio Trio, power trio Da cozinha, né? Sal, pimenta E azeite Né? Um lequetá Outra batendo no baixo São os três terrores da grande cozinha Abraço pra pavarote Beijo pra pavarote Beijo pra pavarote A alma do pavarote Não sei nem como apresentar a água Esse momento bíblico Porque a água é um negócio tão barato A água Deve ser de graça Não é? É uma coisa bíblica Um mundo de Deus Um enviado de Deus Uma coisa maravilhosa Isso aqui na verdade É o grande Papa Esse aqui é o grande comunicador O grande Exu de Deus É a água É isso pra gente Agora Vamos preparar essa sardinha Com água na pressão Bem devagar Bem devagarinho No amor Na tranquilidade Sem pressa Porque a receita é tão simples Que não vale a pena correr Então olha só Eu não ia cortar Mas vou cortar, tá? Pra adiantar o serviço Eu vou cortar esse rabo fora Ok? Aí você pega Sal a gosto Eu gosto muito de sal Fechou a sardinha Momento de arrumar a cuequinha na gaveta Coloca aqui bonitinho Com calmo, com amor Deixa aí Tá? E vamos repetir isso Até você botar todas pra dentro Bota uma música Relaxa Liva a gata Linha pro gato O sangue coagulado Da sardinha morta É muita neve Tá? Tô aqui Pegou aqui Deu aquela desbilotada Sacou? Vem aqui Faz só assim, ó Tchum 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 Ó Fechou Então é um copo até o talo De vinagre Um copo de vinagre Splash Copo vazio Copo vazio A gente vai encher o mesmo copo Com água Água da caixa d'água Porque essa água vai tomar uma pressão tão violenta Que se tiver algum micróbio aqui dentro Eles estão dando tchau Para o motor Olha aí vai Ok Fechou Tchau Bal É mole, meus queridos É mole Agora é um momento maravilhoso Mágico Ó Puxa 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 Demorou para acender Aí fica aquele cheiro de gás na cozinha Lavei o fogão ontem Aí o fogo fica meio de sacanagem Ok, qual é a regra agora? A regra é o seguinte, colocar no fogo alto Depois de começar a pitar, fogo baixo Uma horinha aqui, vinagre para entrar na sardinha, certo? Então assim, vamos criar alguma atividade pertinho do fogão Para poder não ficar ligado, ficar ligado Fica ligado, né? Você sabe que eu completei 40 anos, tá certo? Bem o brinde, que é vista cansada Na Liga Notal inaugurando hoje o óculos de leitura e a costura para nós ignorantes Que não sabemos que botar um botão na memória, né? Capricho de rapaz solteiro Nunca faz essa mulher me ver trabalhando Entrou 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 Entrou, meu irmão Vou provar que entrou Aí Esse óculos é de um grau Mas já estou precisando de dois Você tem que deixar a linha dupla, tá vendo? Ok? Já viram, né? Vou mostrar de dúvida qual é o vídeo dessa boa saída aqui Tem que fazer um nó aqui embaixo Tem que aprender essas duas poses e fazer um nó Tem que manter as duas linhas juntas, hein? Ó, agora você tem que ir junto pra fazer um nó Não parece, mas tem um nó aqui Olha pra panela, tudo ok, vamos continuar aqui Acha o buraco Você vê que já tem onde estava que tinha Dá aquela coxada por trás Devagar, sem desaceria, tá? Pra não assustar Aqui, ó O mar é mais profundo que as ideias do malandro Vai devagar Porque a agulha Ela não quer saber, certo? Eu sou um cara estabanado, né? Abro calça com muita rapidez Então, pra dar uma segurança nesse botão Vou dar uma terceira volta Agora A gente vai furar aqui, ó Vamos cruzar pro lado de cá Vai puxar pra cá Vai dar uma volta aqui, ó Uma Vou dar só uma porque tá faltando linha Aí voltou, furou de volta Passou pra trás Pra segurar bem esse botão E agora você vai dar um ponto Que esse é o momento que eu não sei mais o que faz Cara, você entregou aqui Passou Sacou? Olha lá Sacou? Atravessou, pessoal do piercing Abraço Puxou Aí você agora Teria Que passar pra cá Só que não tem fio Não tem, não deixa esticar A agulha é grande É dramático esse momento, hein? Vamos de bunda Vamos de ré Olha lá Foi de ré Foi de ré Foi de ré Foi de ré Mas mesmo de ré também não dá Mano, vai ficar com a agulha, hein? Vai ficar com a agulha Momento dramático Essa agulha Ela tem que passar Aqui Essa... Ela tem que... Ela vai Não vai Aí agora Pinho Ó, ó, ó Ai, ai Foi Tirou a agulha Tirou a agulha Foi Olha que bonito Um emaranhado Viradeiro gato da NET Está isso aqui Olha lá Agora vamos testar Se soltar Olha Olha aqui, ó Tchu-tchu-tchu Té-té-té É Inaugurada a sessão de corte e costura Só costura Larinha total Hoje inauguramos o oclinhos Oclinhos, oclinhos, oclinhos Aham Pegamos o oclinhos Olha o oclinhos Um grau, hã Vista cansada Muito cheio de peixe E como fede a peixe esse lugar aqui, hein? Cardinha foda Vinagre nem se fala Cardinha foda Cardinha foda Cardinha foda Cardinha foda Cardinha foda Cardinha foda Agora calma Calma Respira 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 Se você abrir direto agora essa tampa Adeus você Você Adeus Técnica Vê se todo o gás saiu, ó Vê se todo o gás saiu, ó Sacou? Era o que eu queria, te juro Eu tava testando assim tava preso Ou seja, não tem mais nada, tá vendo? Não tem mais porra nenhuma Então agora a gente vai abrir isso na fé, na coragem, no amor Tá? Se eu morrer aqui hoje é que eu não vou filmar essa galera Vamos se abraçar Tchau Sabe que eu te amo, né? Te amo Caralho, bicho Você vê que se fizer assim não adianta porra nenhuma Ó Ai, caralho Olha aí Acreditou, neném? Vamos colocar a sardinha no azeite já pronta Nessa tigela Melhor maneira de fazer isso Vamos estudar Aqui Nosso setor de ferramentas Certo? Setor de ferramentas Vamos experimentar Esta colherzinha aqui Pega um... Olha que coisinha mais linda Olha só que... Aí coloca o neném aqui Ó Que atocalada Sardinha louca Sardinha Tovou pressão? Grita gostoso Aqui, ó Olha que bonito Olha que neném Somos guerreiros da pressão É pressão Olha, sobrou... Não tem lugar no ônibus pra todo mundo, hein? Essa vai no colinho aqui, ó Opa, chega pra lá Maracanã lotado Velhos tempos, hein? Vou reformar o maracanã Agora vai dar metade da população Pimenta a gosto, tá, rapaziada? Aí Tá bonito pra caceta isso aqui, hein? Azeite de Itália! Agora eu esqueci de um dos nossos fãs lá de Itália Tem que encharcar de azeite, entendeu? Não tenha medo Porque o azeite dá um efeito que nem eu sei Vamos ver juntos qual é É tipo em conserva, hein? Já tá parecendo sardinha em lata Agora pega um desse, mete aqui Espetáculo Porra, tá bom demais Mamãe! Não vou falar caralho, tá? Tá bom a beça, mamãe Tá demais, tá, criançada? Vocês podem ver o Ti e Paulo falando Tá bom pra caramba Tá bom a beça, tá? Vocês, fabricantes de cerveja Quem? Música Pó na piranha Agora é que é hora de curtir a sardinha Na hora que eu acabei de fazer, naquela fome, eu sei dar, come duas. Aí guarda quatro, pra comer na praia dia seguinte. Deixar o azeite penetrar melhor, pão francês, café da manhã, meu amigo. Então come aí, olha que bonita. Foi o que fiz, cara. Você que fez. Mas é bom. Não, que efeito na panela de pressão, vou te dar a receita. Anota. Sardinha aberta, limpa, com sal, na panela de pressão, um copo de vinagre, um copo de água, uma hora na panela, fogo baixo. Depois tirou, joga tudo na tigela de vidro com azeite. Tudo junto. Já vai? Osmar, valeu, meu irmão. Valeu aí. Aí deixei a vara ali, valeu. Sardinha novamente aí, como é que é a sardinha, a receita? Segura aí. Foi feito ontem. Vai aqui em cima mesmo, hein? Pode ser. Esse aqui tá meio molhado. Aí. Experimenta. Muito chique. Delícia. Não funciona? Se tu botar uma pimenta por dentro fica show. Parabéns. Agora o resto eu vou levar porque é meu almoço. Eu vou almoçar aqui ainda. Tu conhece o programa Larica Total? O que chama? Larica Total. Não. Canal Brasil, laricatotal.com.br. Larica. Larica Total. É muita fome em português arcaico. É com K ou com C? Larica. Larica. Sucesso. Sucesso aí. Equipe toda aí. Não tem equipe aqui não, você não tá vendo ninguém. Aqui é só... Aqui não é ninguém. Aqui só somos nós dois. Um abração. Valeu, hein? Então... Olha aí os BEM TV's do Canal Brasil em seu habitat natural. Pera aí, o narrador chamou a gente de BEM TV? Tô ligado, é porque os humanos acham que o som que a gente faz é BEM TV. Isso não faz o menor sentido. Eles não sabem que o que a gente fala é . Imagina o dia que eles descobrirem que a gente tá o tempo todo falando . Tá, chega. Já deu. Bem, pronto o azul. É.